Olá meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Pessoal foram feitos dois vídeos aí, na verdade são três né? Falando a respeito desse banheiro, aonde estou fazendo a reforma aí tá? Então hoje eu já finalizei o assentamento do revestimento E aqui meus amigos, eu ia fazer um nicho aqui, tá? Inclusive vou tentar um projetinho, eu vou deixar o projetinho do lado aí Fica bonitinho sabe? Mas infelizmente, pelo lado de lá, eu me deparei com o ponto da sua sonheira da lavanderia E eu não sei se a proprietária tem o manual aqui né? Dos apartamentos, mas enfim, então Pra evitar problemas aí, acabei falando pra ela que não adianta Porque nós não podemos, nós possamos encontrar problemas E já viu como é que é né? Então foi feita aqui a finalização Aqui eu vou juntar amanhã esse banheiro E vou pedir pra ela comprar uma cantoneira pra eu instalar aqui pra ela Tá? Pra dar acabamento Aqui ia ser feito dessa forma pessoal Aqui foi feita essa faixa Seguia no chão E eu ia fazer aqui o nicho né? E fazer o contorno com esse mesmo revestimento Pra utilizar a nata e volta Ia ficar muito show de bola Mas enfim, né? E aqui também eu retirei os dois suportes Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Eles estavam todos né? Na verdade Nem podemos chamar esse suporte mais Supô, tá vendo? Aí eu resolvi retirá-los Tá? E instalar dois suportes novos Inclusive já tá ali Tá ok? Deixa eu ver Pega pra gente fazer um favor Inclusive os suportes estão ok Tá? Vou instalar os dois suportes amanhã Aí, tá vendo? Então o profissional faz assim Tá? Se o material está com problema Tá? Então é melhor você arrancar e fazer de novo Tá certo? Nesse caso aqui não foi feito de novo Nesse caso aqui eu estou retirando Um velho que eu vou fazer um novo né? E aqui depois amanhã eu vou cortar o local Né? Com a minha serra mármore Tá ok? Aqui também eu vou recortar E vou pôr a guarnição de volta aqui Tá ok? Então Esse é o trabalho que eu estou mais a gente finalizando Estou mostrando aqui pra vocês Sem o rejunte Pra vocês conferirem aí Tá? Os detalhes Tá certo? E É um local muito ruim trabalhar apertado Inclusive pra cortar as peças aqui Foi um problema terrível né? Não tem como cortar no apartamento Fui cortar lá embaixo Quase arrumei um rolo com o cíndico Né? Enfim Então Existem situações Onde a gente muitas vezes Acaba aí Se metendo Que enfim né? Aqui também depois Na segunda-feira Eu vou Aplicar um latex pra ela Nessa saca Saca não No teto rebaixado né? Então é isso aí meus amigos Ali eu ia pôr a soleira também Eu acho que ela não vai pôr Vou até falar pra ela Pôr na outra reforma Que ela vai retirar esse piso aí né? Aí a gente retira fora E pôr a soleira aí Tá certo? Aqui eu já vou furar também O local do vaso Vou cortar com a serra mármore Já vou botar a bolsa quântica E instalar Tá certo? Então assim O trabalho ficou bacana Só que a gente trabalha O pessoal mora no apartamento É complicado A gente trabalha Meio que desconfortável né? É ruim pra gente E o pessoal também que mora Porque o pessoal precisa do banheiro E eu entendo que é complicado É complicado mesmo tá? Bom mas enfim Então amanhã Vou instalar essa pia aqui amanhã Tá certo? Vou instalar o vaso agora pra ela Deixar um lugar pra poder usar E aí amanhã Eu finalizarei aqui Vou rejuntar tudo Vou botar o suporte Vou botar a pia E aí eu volto Mostrando pra vocês Como é que ficou o banheiro aí Prontinho pra tomar banho Tá certo? Então aqui Vocês estão acompanhando aqui O quarto vídeo Desta Desta obra onde Ocorreu a infiltração Meus amigos Severo ali embaixo Tá? Eu fui ver lá no apartamento De baixo E tava muito crítico mesmo Tá certo? Então por essa razão A gente que mora em apartamentos Eu no caso eu não moro né? Pessoal que mora em apartamentos Toma muito cuidado Existem pessoas que não permitem A entrada do profissional Pra fazer o trabalho E infelizmente A gente tem que entrar com a ação Contra essas pessoas Porque se você está prejudicando Seu vizinho Você tem todo o dever aí De fazer o trabalho Pra não prejudicar o seu vizinho Tá bom? Então se a pessoa de repente Não quiser Fazer um trabalho Onde eu fiquei sabendo aqui Que tem um bloco Todo pessoal Acabou aí Fazendo a reforma Porque a construtora é porca né? E entregou Oi? Menos um É menos um Que é esse maluco Que não deixou o pessoal entrar né? Aí já deu problema Mas aí caberia entrar com a ação aí E fazer com que ele Estão vergonha na cara E resolva o problema né? Porque ele não é melhor que ninguém Então é isso aí meus amigos Esse é mais um trabalho Que o Paulo Pedreiro Está repassando pra vocês aí Isso aqui é um porcelanato 70 por 70 Isso aqui é uma cerâmica Monoporosa 30 por 60 Tá certo? Estão trabalhando conjunto A 2 milímetros Tá ok? Vou rejuntar com o branco E aqui é uma cor Não me lembro que cor que é Tá? Mas amanhã Eu vou finalizar E falo pra vocês aí Quais foram as cores Que foram utilizadas Tá bom? No mais por enquanto Estamos por aqui Já deixei o local do suporte Amanhã eu vou cortar Acabar de cortar Instalar E aí fica Puxou de bola Valeu gente? Então agora eu vou botar o vaso Para o meu cliente usar E até amanhã E amanhã eu finalizaria Esse trabalho aqui Eu vou botar a porta também aqui Tá certo? Então esse é um desafio Pra mim, viu pessoal? Foi um desafio muito grande mesmo Esse aqui é um trabalho Que é um dos trabalhos Que eu até comentei Com minha esposa, né? Que a gente Por mais que trabalhe A gente sempre encontra Desafio por aí Esse aqui foi um mesmo Que eu acabei Até achava que eu não ia concluir Por conta de muita coisa na cabeça Coisa ruim É cliente do lado É isso aquilo Que aqui na verdade é alugado E a proprietária É inquilino Pedreiro E já viu como é que era Então mais graças a Deus Eu trouxe um certo Tá certo? Então isso é importante Cabeça no lugar E profissionalismo Na flor da pele Valeu? Então amanhã eu voltarei Com mais um vídeo Finalizando pra vocês Os trabalhos concluídos Valeu gente? Um abraço E até mais Deixa o teu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Tá bom? Valeu? Tchau pessoal do YouTube Tchau 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 tchau